Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. E esses momentos das reflexões diárias. Hoje nós trazemos a partir do nosso livro Seara dos Médiuns, o capítulo 27, cujo título é Palavras. Este livro que é Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Hermano. Esse capítulo, meus irmãos, está baseado na reunião pública de 18 de abril de 1960. E no item 166 de O Livro dos Médiuns, decodificado por Allan Kardec. Então vamos ver o que nos traz nesse 160, que está lá na parte que fala, no capítulo 16, segunda parte, que fala sobre os médiuns falantes. Vamos ver? Os médiuns audientes que apenas transmitem o que ouvem, não são, a bem dizer, médiuns falantes. Esses últimos, as mais das vezes, nada ouvem. Neles, o Espírito atua sobre os órgãos da fala, como atua sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o Espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. A um toma da mão, a outro da palavra e a um terceiro do ouvido. O médium falante geralmente se exprime sem ter consciência do que diz e muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias. Abituais aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Embora se ache perfeitamente acordado em estado normal. raramente guarda a lembrança do que diz. Em suma, nele, a palavra é um instrumento de que se serve o Espírito com o qual uma terceira pessoa pode comunicar-se, como pode, com o auxílio de um médium audiente. Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Voltaremos a ocupar-nos com essa espécie de médiums quando tratarmos dos médiums intuitivos. Então, meus irmãos, vamos ver o que Emmanuel nos traz sobre isso? Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiums da palavra. A gote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E, sendo o pensamento onda criadora, a integrar-se com outras ondas do pensamento com os quais se harmoniza, A fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertencemos. Veículo magnético, a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda realização. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos a influência da sombra ou da luz que nos circunda no ambiente mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros. Não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas, igualmente, as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Não menosprezes, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do entendimento, sem ouvidar que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Por meio de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo. O sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito. A cólera é gatilho à violência. O azedume é clima de enfermidade. E a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando, o professor alça a mente dos aprendizes, as culminâncias da educação. E, falando, o malfeitor arroja companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos, assim, a calar toda frase que malsime ou destrua, porque, conforme a lei do bem promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou enodoe é moeda falsa no tesouro do coração. Então, aqui está, né? Uma advertência clara, límpida, sonora de Emmanuel, nos chamando a atenção para o uso que nós fazemos da palavra, porque a boca fala daquilo que está cheio, o coração. Não é assim que já nos diz a sabedoria popular? E o pensamento se expressa através da palavra pensamento é vida, pensamento é matéria. E aquela palavra que nós lançamos no mundo, ela vibra, ela erradia, ela influencia, ela transforma, ela pode erguer, mas ela pode ferir profundamente os nossos irmãos. E Emmanuel nos fala ainda num outro momento de que a gente preste atenção, porque ele fala num texto muito rico que chama Garganta e Colher, onde ele nos diz que quando nós falamos, é como se nós estivéssemos colocando alimento na garganta dos nossos irmãos, como se os nossos ouvidos fossem uma garganta da onde nós recolhemos nutrição. E quando nós falamos, nós estamos levando alimento. Que nós possamos levar um alimento saudável, construtivo, fraterno, respeitoso, amoroso aos corações dos nossos irmãos. Até porque quando nós falamos, nossos ouvidos são os primeiros a receber essas vibrações e esse alimento, então que possamos agir, pensar, falar, sentir corretamente, na sintonia com as leis de Deus. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe acessando o nosso site.